Pessoal, então o que a gente vai fazer agora? Agora a gente pode sim começar a nossa implementação aqui, tá certo? Esse cara aqui vai ser o nosso, nossa tela de acesso ao sistema, né? Esse verde aqui eu botei aqui em cima só pra, só pra, por causa dos piratas, né? Então esse aqui seria a minha tela de acesso ao sistema, certo? Vamos, meu login aqui, certo? Escrevemos aqui então, aqui, acesso ao sistema. Acesso ao sistema, ok. Vamos aumentar aqui. Acesso ao sistema. Onde é que estamos aqui? Vamos lá, meu amigo. Oxa! Às vezes é mais fácil fazer assim, escrever tudo de novo do que, né? Tá, então tá aqui, acesso ao sistema. E aqui, pessoal, o que nós vamos fazer? Vamos colocar então aqui um login aqui. Vamos botar esse cara aqui. Usuário e senha, certo? Botamos aqui então, usuário. Usuário. Colocaremos o nosso usuário, pra pessoa digitar o usuário aqui. É, na verdade, eu poderia até ter apagado esse cara aqui e fazer assim mesmo, né? Tá, botamos aqui usuário. Usuário. Ok, podemos diminuir um pouquinho. E aqui vai do teu gosto, né, pessoal? Por exemplo, aqui tem aqui as opções aqui de você colocar essas bordas aqui. Como é que tu quer? Como é que você não quer? Em relação a essas bordas aqui, tem o estilo aqui, certo? Olha só como é que temos aqui os estilos, certo? Então, tudo isso aqui, você pode estar visualizando aqui. Eu quero dessa forma aqui. Como que tu quer esse elemento, tá certo? Então, tudo isso aqui é coisa que eu já mostrei aí pra vocês. Como que tu quer? Tu quer com borda? Tu quer sem borda? Certo? Então, isso aqui é... Tu quer assim, certo? Tá ok? Então, faça aqui como que você achar melhor do que é com borda aqui, sem borda. Olha só como... Na verdade, tu, literalmente, tu viaja na maionese com isso aqui, né? Então, vou botar aqui Ctrl-C e Ctrl-V e vamos botar aqui a senha. Tá ok? E aqui, então, a pessoa vai ter a opção de acessar ele, certo? Ou sair. Vou botar aqui, então, aqui, acessar. E também vamos botar aqui um botãozinho aqui de sair. Ele também vai ter a opção, dali a pouco, de simplesmente querer sair aqui e não acessar absolutamente nada. Então, temos aqui todas essas minhas opções aqui, tá certo? Bom, então, pra sair, a gente poderia já começar a implementar aqui. Vou começar pelo mais fácil aqui, que é o sair, certo? Aqui vamos colocar um switch aqui. Isso aqui tudo eu já mostrei pra vocês, então, eu não vou perder tempo mostrando pra vocês isso aqui, tá pessoal? Então, vamos fazer com que ele abra uma caixa de diálogo, certo? E aqui, vamos botar uma mensagem, então, tem certeza que deseja sair do sistema? Então, tem certeza de que deseja sair, certo? Então, aqui, vai dar aqui, ok? E aqui, vamos já finalizar isso aqui, aqui. Beleza? Então, aqui o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos, caso case for 1, o 1, pessoal, é sim e 2 é não. Então, o case for 1, então, a gente finaliza o programa. End program, certo? Eu posso estar fazendo assim também pra finalizar, certo? E case for 2, aí eu não vou fazer aqui absolutamente nada aqui. Deixa eu salvar isso daqui. Agora, veja que aqui ele tá dando alguns erinhos, um erro aqui nesse dialog aqui, certo? Não compartilha porque nós temos que informar mais alguma coisa. Inclusive, se tu vier aqui e fazer assim, ó. Vier aqui dentro, ele dá um control barra de espaço. Ele tem um wizard. Inclusive, eu já ensinei isso aqui. Onde se pode vir aqui e criar um, uma questão aqui, por exemplo, deseja, como é que é que eu tinha botado? Tem certeza de que deseja, deseja sair, certo? Veja que aqui ele está em inglês, porque eu só criei o do inglês lá. Então, aqui, eu posso botar sim e clico aqui, boto não, certo? E olha só, então, agora a gente criou um. O que ele fez? Ele já trouxe aqui o um, o sim e o não. E aí, ele já ficou prontinho aqui pra nós, ó. Tá certo? Vamos ver com o botão direito aqui, mandar ele executar, então, por primeiro. Então, quando executar esse cara aqui, olha só. Eu tenho que botar aqui, usuário. Bem-vindos a acesso ao sistema. Usuário e senha, vou dar sair aqui. Tem certeza que deseja sair? Pá! Ele saiu. Entro, programa. Ele finalizou a minha aplicação. Então, pessoal, é muito, mas muito legal isso aqui. E também é muito fácil de fazer isso daqui, tá ok? Bom, agora a gente pode começar a pensar, a ir lá, então, para a parte principal, onde a gente vai, literalmente, então, programar. Então, aqui, quando vai acessar o sistema, ele vai ter que ir lá no banco de dados, ver se já existe o cara lá ou se não existe. Então, tudo isso a gente vai ter que estar implementando aqui. Tá certo? Então, por exemplo, se o login ou a senha estiver vazio, então, a gente vai ter que dar uma mensagem dizendo que está vazio. Então, a primeira coisa que vamos fazer aqui, ó, é verificar se tem dados. Então, se meu EDT usuário for igual a vazio, certo? Ou o EDT senha também for igual a vazio. Se qualquer um dos dois for igual a vazio, a primeira coisa que a gente vai dar é uma informação, né? Dizendo que usuário e senha são obrigatórios, certo? O usuário e a senha precisam ser informados, certo? E aí, ele simplesmente volta aqui para a minha análise. Então, a gente já começa a ter uma cara aqui, né? Aqui, ó, vamos botar aqui, então, aqui, Neri. Neri, senha, tal. Não tenho nada aqui. Vamos acessar aqui. Opa! Vejo que aqui agora, se um deles está vazio, né? Ou seja, aqui ele está. Beleza. Então, já está funcionando mais essa parte aqui, tá certo? Vamos criar, pessoal, uma nova janela, que vai ser a minha janela principal, certo? Até vou salvar aqui como menu, certo? Vai ser a minha tela de entrada, digamos assim, tá certo? Eu vou copiar isso aqui só para, vocês já sabem, né? Ficar registrado aqui a autoria. E aí, agora que a gente não pode fazer, pessoal, a gente pode fazer com que ele abra aquela janela lá, certo? Quando que ele vai abrir aquela janela lá, pessoal? Quando que ele vai abrir? Então, olha só, se ele for vazio, beleza, vai fazer isso aqui. Agora, senão, else, né? Senão, o que nós podemos fazer, pessoal? Nós poderíamos perguntar, a gente poderia fazer uma análise, dar um hreedsegfirst para ver se é válido. Ou nós podemos criar, pessoal, um usuário e uma senha de um administrador, certo? Em que, se você colocasse, por exemplo, else if edt usuário. Por exemplo, vamos supor que eu fosse criar um default aqui, nerison, certo? Nerison. Vamos supor que a senha fosse nerison, certo? E, veja que agora a gente vai usar o end, não o ou, certo? E, edt, senha, fosse igual, eu vou botar uma coisa simples, um, dois, três, quatro. Até vou botar aqui nerison e um, dois, três, quatro, tá? Pessoal, quer para ser mais... Se for isso daqui, então, ok, a pessoa vai ter acesso ao sistema. A gente poderia já, então, inclusive, abrir open child aqui. Abrir, então, uma janela aqui, o in menu, certo? Beleza. Então, se tu acessasse aqui agora ele, vamos rodar ele aqui. Veja, então, que aqui, se eu não tenho nada, ele vai informar. Se eu tenho alguma coisa, está aqui, então, neri e um, dois, três, quatro. Ele vai acessar e já acessou aqui a minha tela de menu, que é a minha tela principal. Ou seja, pessoal, a gente criou um default, mas o que a gente vai fazer? Nós vamos também, agora, fazer uma análise lá no banco de dados, tá certo? Vamos fazer uma análise lá no banco de dados, cadastrar e depois ele vai ter que pesquisar para ver se um outro usuário existe ou não. Então, isso aqui seria uma senha só tua, que você não poderia perder nunca, tá certo? Ou poderia estar lá no próprio banco de dados se você alterar a senha, tá bom? Criar lá no banco, por exemplo, um admin, alguma coisa assim, né? Com a senha de administrador, ou botar um nível de acesso e tudo mais. Quanto mais simples tu fizer, melhor, tá ok? Um abraço, até mais.